Olá, estamos de volta aqui com o Você Feliz, eu falei pra vocês, vamos dar dicas de maquiagem, então mulheres, atenção, o período junino já chegou esse mês que a gente ama, que é cheio de festa, todo final de semana, todo final de semana não, todo dia, né? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje você vai ensinar uma make São João, vamos falar assim, né, pras mulheres arrasarem, eu vi que você já fez, tudo bem, bem-vinda, eu vi que você já fez aí umas sardinhas nela, porque não são delas, né? Não, são falsas sardas. Falsinhas, né, essas sardas. Agora, hoje tá na moda, vocês sabem, né, gente, que sardas hoje tá uma coisa, não é só no São João, né? Não, não, tô usando essa técnica de sardinhas pra, é, pra, usam normalmente, faz um makezinha mais simples, as sardinhas, um blushzinho. Que fica mais natural e é lindo, né? É, bem natural, isso. Legal, então o que que a gente vai precisar? Você vai ensinar a fazer uma sombra, isso, um molho bonito? Isso, isso, ou em tons quentes, é. Em tons quentes, que tons são esses? Alaranjado, pode ser vermelho também, já está em alta esses tons, estão se usando muito, mas assim, pro São João eu aposto bastante também, sabe? Pra make São João e faz um esfumadinho com laranja, um rosa, vai fazendo degradê com essas cores. Até porque são as cores do São João mesmo, né, laranja, vermelho, essas cores remetem bastante ao período junino, né, nossa fogueira, enfim. Então, a gente usa muito. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Pra quem tá em casa, vocês vão precisar, então, de uma paletinha de cores quentes, né, que todo mundo aí deve ter, se não tem compra, menina. Você vai comprar, tem que ter, né, pra passar a maquiagem, é o marronzinho, acho que é o essencial, é a base de tudo, o marrom. Isso, o marrom é a base mesmo, é a base de tudo, assim, pro esfumado é o marrom. Então, você já fez a pele dela? Eu já fiz a pele dela. Inclusive, com a cor sardinha, né? Já, já tá tudo preparadinho. Fiz a limpeza, né, o passo a passo da pele é a limpeza, tonifiquei, passei o primer, aí base, corretivo, já fiz o contorno aqui. E agora a gente vai pro olho. Vamos para o olho. Um olho você já fez, é isso? Eu fiz um olho já. Um olho já tá feito, pra vocês verem como é que vai ficar, então vocês vão aprender a fazer este olho aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, eu vou pegar um laranjinha e com rosinha pra fazer o côncavo dela. E aí é um pincel pra esfumar, né? Um pincel pra esfumar, isso. Laranja e um rosinha, gente. Vai fazer essa mistura. E vai esfumando, tá? Quanto mais esfumado, melhor. Esse pincel é ótimo, gente. Sem marcações. Pra fazer isso. É uma ótima dica pra vocês que não sabem. Às vezes vocês vão tentar esfumar com um pincel mais rígido, menor e falam assim, ah, não sei por que que não dá certo, não sei por que que eu não consigo esfumar. É por causa do pincel, gente. Não é só a técnica, você também tem que ver se o material que você tá usando é o material ideal. Esse pincel aí é super fácil de achar. Você vai em qualquer loja, armário, enfim, que venda produtos de beleza. Farmácia tem também. E você pede, olha, eu quero um pincel pra esfumar. E aí, vai ser esse daí. Agora eu vou trocar de pincel. É assim, é bem básico. Eu vou trocar as sombras também. Vou pegar uma marronzada e um marrom quente e um marrom mais frio. Esse pincel aqui é menor. Esse daí também é pra esfumar? É pra esfumar, isso. É bom porque é de outro tom, né? Você usa cores mais fortes pra um pincel e outras cores pra outro, né? Pra não misturar. Isso, pra não subir até o tom alaranjado. Então é legal ter dois pincéis, gente, pra esfumar. Se forem comprar, já compram dois. Bom, se vocês quiserem interagir com a gente, pode entrar no nosso Instagram, que a gente manda beijo pra vocês. Pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Pode mandar aí, ó. Estamos passando na sua tela, arrobaTVFeliz. No Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook. Temos fanpage também no Facebook. E temos o nosso WhatsApp, 981056955. Se tiver alguma pergunta sobre maquiagem, pode perguntar também aqui pra gente, que a Priscila Diniz tá aqui pra isso, né, Priscila? Quanto tempo você faz maquiagem? Você é maquiadora? Faz mais de 10 anos já. Caramba, bastante tempo, né? E você sempre trabalhou em salão? Não, não. Eu trabalhava em domicílio. Agora eu tô no Cabeleza. Ah, legal. Então você trabalha, mas você também faz os dois, né? Porque às vezes o pessoal quer... É, eu tenho aqueles clientes fixos que só querem ser atendidos em casa mesmo. Porque tem hoje essa facilidade, né? As meninas estão investindo bastante nessa profissão de maquiadora porque é super fácil. Não depende de um salão. No caso, você trabalha no salão, mas também pode fazer seus clientes fora, né? Que é legal. O legal é isso, da maquiadora. Pode continuar aí, que eu posso te conversar. Eu fico falando sem parar. E esfuma sempre pra não deixar marcações. Ah, o esfumado vai até onde? Essa é uma dúvida minha, tá? O esfumado? Pode ter que algumas mulheres em casa também tenham essa pergunta. O esfumado vai até onde? Depende do olho, né? E do que tá passando aqui, né, gente? Você chega, você pode chegar até um pouquinho, tem essa partezinha aqui da sobrancelha, você chega um pouquinho... Antes. Isso. Tá bom. E aí, até bota um iluminador, né? É, porque aqui é o iluminador, certo? Tá. Aí você vem até aqui assim. Mas querendo, pode descer um pouquinho mais também. Tem pessoas que não gostam do esfumadão muito alto. E o comprimento vai até onde? O comprimento depende também... Até a sobrancelha, o final? É, depende do olho da cliente. Eu sempre dou uma puxadinha até aqui assim, pra formar esse esfumado. Mas bem de leve. Olha, tem gente perguntando no nosso WhatsApp qual é a marca. Eu acho que é a Vult, né? Eu tenho esse pincel... Essa marca é a Vult, não é o 15. Gente, é o pincel 15 da marca Vult, tá? Isso. Esse aqui é o da Dye Makeup 185. Tá, então são esses dois. Vou mostrar na câmera um. Opa, já tô mostrando. O pessoal é rápido aqui, ó. Esse daí é o que ela usou pra o tom que escolhe marronzinho. Tá? Que é bem no côncavo mesmo. E esse aqui é pra fazer o esfumadão. Cadê? Esse é o da Vult. Eu tenho um desse, eu adoro, ó. Número 15. Aí a dica é pra vocês. Vamos lá, continuando. Aí sempre voltando pra intensificar mais a cor. Aqui pra mim já tá bom. Se quiser usar um pretinho também no canto, pode. Tanto mais escuro você quiser. É só você ir passando mais sombra marrom, preta, esfumando. Porque, até porque se for uma festa à noite, né, vai super combinar. Não tem perigo nenhum. Aqui, ó, no cantinho interno, eu já vou dar uma clareada. Uma clareadinha, né, pra dar um ponto de luz. Isso, com rosinha. Eu fiz uma misturinha de rosinha com branquinho. Olha, gente, que lindo efeito que faz. É o famoso ponto de luz da maquiagem. Coloca aí no canto interno, né? Isso. Mostra o pincel, por favor. Porque também vão perguntar. Macrilã. Ai, eu andei. Aqui na 2. O senhor vai mostrar pra vocês que estão em casa, ó, gente, da Macrilã. Mostra. É tipo um língua de gato? É, um língua de gato. Ó, gente. Opa, já somos nós. Ó, deixa eu mostrar assim com a mão pra o pessoal de casa ver melhor. Tá vendo, ó, como é que é? Ele é fininho assim. Tipo um linguinho de gato. Assim. Ó, pra não ter erro, a gente tá dando todas as dicas pra vocês arrasarem. Saem gatas maravilhosas. Então, não tem perigo de errar maquiagem com essas dicas preciosas. Agora eu vou fazer, na verdade, isso aqui não é o ponto de luz. Eu vou fazer o ponto de luz agora. Agora você vai fazer o ponto de luz. Olha aí. Eu vou pegar um dourado, que super combina com essas cores. E fazer o pontinho aqui. Que é só no início, então. Eu achei que você ia ficar só no início, mas aí você foi puxando, né? O ponto de luz é só no início. Que dá toda a diferença, gente, a maquiagem. Se vocês tiverem com nada no rosto, só com a pele, vocês colocarem esse ponto de luz aqui no início, já vai dar um mega efeito. Aí eu trago pra cá, ó. Dá uma puxada pra cá também. Na parte de baixo? Na parte de baixo, isso. Tipo fora da linha d'água, tá? Fora da linha d'água. Entre os cílios. No caso, você escolheu um dourado, né? Foi um dourado. Porque eu sempre uso, no caso, o contrário. Pra fazer o ponto de luz, eu gosto do rosê. Sim, eu também. Nós como é São João, aí a gente adapta. Você mudou, né? Adaptou pra um dourado. Legal. É bom mudar, né? Às vezes também. Aí agora eu vou fazer o esfumadinho aqui embaixo. Que são os mesmos tons que eu fiz aqui em cima. Na palma pra de cima. É o laranja com o rosinha. O laranja com o rosinha. Ficou lindo. Já, já a gente vai mostrar o pincel pra vocês. Vocês percebem que cada detalhe, cada parte da maquiagem é um pincel diferente, né? Esse aqui é o chanfradinho. Que ele pode ser usado também pra delinear. Tem várias utilidades ele. Pra vocês verem, ó. Vira assim pro pessoal. Chanfradinho e é fininho, tá? Fininho. Dá pra fazer então o delineado? Dá pra passar a sombra embaixo? Legal. E é bom que seja mais fininho. Porque quanto mais fino, melhor, né? Pra não ficar aquela coisa grossa. Isso. Na parte de baixo, não derreter a maquiagem. Apesar de que tem cliente que gosta. De bem grosso embaixo? De bem grosso. Jura? Olha aí. É o que eu falo, gente. Maquiagem é assim mesmo. É muito democrático. O bom é isso. É que cada pessoa faz do seu jeito. Né? Prefere tal cor. Prefere tal técnica. Tipo, teve uma maquiadora aqui. Já que fez uma... O olho antes de tudo. Antes de fazer a pele. Você é assim também? Tem gente que prefere, né? Eu prefiro fazer o olho antes. Isso. Você também prefere fazer o olho. Prefiro fazer o olho antes. Principalmente se for usar preto. Pois é. E é mais comum do que a gente imagina, né? Eu acho. Pra não sujar, pra não ter aquele trabalho. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Muita gente pensa que... Ai, eu vou maquiar às vezes. Aí a pessoa fala... Você vai começar pela pele. Ou você vai começar pelo olho. Aí eu não... Calma, mulher. Porque eu prefiro essa técnica. Pra não lhe sujar, né? Pra não sujar, Jus. Você pode também começar com o olho. Começar com a pele. Na hora que for fazer o olho, você pode dar uma selada com o pó solto. Isso. Depois da pele preparada, com o corretinho. Com o pó translúcido, né? Que é super famoso. Que você coloca aqui justamente pra tirar o excesso depois que você terminar... Varrer toda a sujeirinha. É. É varrer mesmo, né gente? É varrer mesmo. Aqui eu vou com o pretinho agora. Só... Passou. E renta os cílios. Tá. Eu passei o marronzinho também. O marronzinho. Passei. Primeiro você passou aquela misturinha de cima, laranja com rosa, depois o marronzinho e agora o preto. Isso. Tá. Dica de beleza pras nossas telespectadoras arrasarem aí nas festas juninas. Lembrando que essas tardas não são delas, tá gente? Ela não tem as tardas. Ela acabou de fazer, antes de entrar aqui no programa, ela tava ali fazendo. E é fácil de fazer, né? Quando tá na maquiagem aí, no olho, a gente vai dar dica, tá bom pessoal? Sim. Arrasar, porque além de ser São João, tá na moda, viu? Queria nem dizer que tá na moda. Uma técnica legal pra você intensificar mais o preto é molhar o pincel. Ah, por isso tem esse copo d'água aqui. Eu achei que eu quero pra beber. Aí você dá uma sujadinha assim no pincel com a água, vem aqui, tira o excesso, né? Tira o excesso. Pra ficar mais forte, então. Isso. Bacana. A Priscila Diniz dando várias dicas de maquiagem para este período junino. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp, 98105-6955. Se tiver alguma pergunta, envia aí pra gente, tá? Olha, terminou já? Terminei. Nossa, que rápida. Aí agora é só o rímel, a máscara de cílios. Isso, eu já adiantei, eu já passei o rímel. Então, assim, querendo pode fazer um delineado também. Fica muito legal com um delineado em cima aqui. E a pele iluminada. Eu não iluminei a pele dela, mas seria legal também fazer um iluminado. É obrigado a sempre que maquiagem, bota um delineado? Não, não. E hoje em dia não estão usando tanto delineado como antes. Passou a moda, então, né? Passou um pouco. Apesar de que tem gente que é adepta do delineado. Usa todo dia. Usa sempre, é. Não tem mais isso. É como eu falei pra vocês, é super democrática. Tanto quanto a maquiagem, a moda, né? A maquiagem também é muito democrática. Você pode usar do jeito que você quer, do jeito que você gosta mais. Se você não gosta de delineado. E essa coisa mesmo de, ah, foi tendência, hoje já não é mais tanto. A tendência é outra. Amanhã vai voltar também, de novo, o delineado. E assim vai. Ah, então você vai fazendo de acordo com o seu gosto, de como é o seu estilo. Deixa eu ver. Olha como ficou bonita. Agora o batom, é isso? Vamos pro batom. Vamos. Aqui tem vários tons de batons. Aqui são os nudes rosados. Os meus preferidos. Vou mentir com os meus preferidos. São os... Olha aqui. Pode mostrar na 1. Cadê os meus amigos aqui das câmeras? TBC, vou mostrar aqui ou na 2? Qual que vocês preferem? Ela quer mostrar os tons. Qual é o tom que a gente vai escolher? Vou mostrar na 1. Tem esses tons aqui, nudes rosados. Tem esses... Qual é que a gente vai usar? Ah, tem esses aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui na mesma câmera pra vocês. Tem esses. Esses você dá... Ó, segura aqui, por favor. Esses são as apostas pro São João. Ó, esse aqui é a cara de São João. Esse laranjinha é a cara de São João. Esse é a cara de São João, gente. Já vejo. A mulherada toda com esse batom aqui, ó. Ó que bonito. Ó. Esses três tons. Esse rosa aqui mais escuro também. É bem São João. Também, também. Porque São João é isso, é uma brincadeira, né? Todo mundo bem bonito, com cores vivas, pra brincar, pra se divertir. O legal é isso, é ousar mesmo. Por mais que você não goste de usar isso no dia a dia, um batom laranja, um batom mais escuro. No São João é permitido, né? Vale tudo. E aí, qual você vai passar na laranja? Eu vou passar esse laranjinha. Tá bom. E aqui é o que que você quer que eu mostre? Esse aqui é o blush, que eu passei. Bonito. Que eu intensifiquei bastante o blush, né? Porque São João, então, é válido. O blush rosa. Muito legal. Agora é a parte do batom. Você pode passar com o pincel ou então assim mesmo, né? É. Deixa eu aproveitar e mandar beijo pros nossos telespectadores. Me segue aí nas redes sociais. Meu Instagram é arroba Luisa Tavares, tá? Luisa com Z e Tavares com dois S no final. Você pode me seguir no Instagram que eu mando beijo pra vocês. Um beijo pro Marlos Silva, pra Ellen Branco, Carlos Vitor, pra Isabela, o Kisousa, a Sergiane Bezerra, a Carol Cruz, a Silvana Lira, o Tiago. Quem mais tá aqui no meu Instagram? Um beijo pra todos vocês que nos acompanham. A Simone Matoso. Um beijo, Simone. Muito obrigada pelo carinho, sempre pelas mensagens. Beijão pra você, tá? Lourdes Paiva também. Roberta Ingrid. Toda turma ligada aqui no Você Feliz. Já já a gente vai mandando mais beijo. Segue aí no nosso Instagram também. Arroba TV Feliz, tá? Muito bom. Já já a gente vai provar a delícia de hoje. A delícia do nosso quadro, Você Feliz na Cozinha, que é pudim de tapioca, gente. Maravilhoso. Tô louca pra ir ali e comer um pedaço desse negócio que eu amo tapioca. Imagina aí, o pudim de tapioca. Já já eu e o Paulo vamos provar ao vivo. E aí, terminou? Terminou. Nossa, olha que ficou linda. Vamos mostrar pro pessoal de casa o que a gente falou. Tá pronta. Se quiser, coloca aí o delineado, né? Faz um olho, se você preferir. Ou um cílios postiços também. Um cílios postiços. Com certeza. Fiquei à vontade, tá bom, gente? Super fácil. Adorei. Faltou um iluminadinho aqui. Faltou? Então pode iluminar, não tem problema. Maquiador é assim, né? Sempre tem um detalhe. Sempre. E eu, eu sou super perfeccionista. Ah, embaixo da sobrancelha a gente até comentou, né? Embaixo da sobrancelha eu coloquei o mesmo tom que eu iluminei o ponto de luz. O dourado, no caso, né? O dourado, isso. Aí eu volto aqui com o pincel, dou mais uma esfumadinha. E é isso. Show de bola. Priscila Diniz, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. E arrasou demais, mais uma vez. Volte sempre, porque você vê, as mulheres amam dicas de maquiagem. Eu amo também, viu? Quem não gosta, né? Quem não gosta. Sempre tem uma técnica nova pra aprender, pra aperfeiçoar. Muito obrigada. Tem Instagram? Quer falar pro pessoal de casa? Tem. Tem o meu Pri. É PriRDiniz, arroba, hotmail. Não. Desculpa. Arroba PriRDiniz. Ela tá lá dando o e-mail. É arroba PriRDinizMakeup. Legal. Então, no Instagram, arroba PriRDinizMakeup. Tem o do salão também. Pode falar também, então. É arroba Cabeleza Natal. Como é que é o nome daquele rapaz que já viu aqui? Traz ele da próxima vez. Ele é muito engraçado. Como é que é o maquiador? Como é o nome dele? Como é que ele já viu aqui? Como? Diogo. Diogo. Um beijo pro Diogo que ele causou aqui no nosso programa. Lá do Cabeleza também. Seu amigo, né? Lá de profissão. Ele não. Faz maquiagem. Ele não tá mais lá. Ah, não tá mais lá. Meu Deus. A apresentadora aqui deu uma bola fora. Mas tem problema não. Um beijo pro Diogo. Toda forma. Porque ele é muito engraçado. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Até a próxima, tá? Obrigada. Tchau.